bom pessoal atualizar vocês aqui né do projeto automotivo é eu acabei vendendo meu alto-falante naquele over sound de 12 polegadas que é no caso esse modelo aqui ó eu acabei vendendo ele né e aí eu decidi tá investindo um pouquinho mais aqui colocando esse snake de 10 polegadas até então eu tava entre ele e o de 8 polegadas né que é o sx608 mas aí por conta da impedância e também do da sensibilidade dele acabei optando por ele pegar aqui ele tem sensibilidade aqui no c6 ele mostra 100 db a 1 watt 1 metro enquanto o de 8 polegadas tinha 97 né então por conta do casamento de impedância e também pelo ganho aí eu acabei optando por ele sendo um pouquinho maior né o restante na parte dos graves aí da das altas eu vou estar usando os mesmos componentes né que no caso de 220 e eu vou estar comprando essa semana já junto com o médio e o o sd 400 eu já comprei já tá pra chegar aí a depender da boa vontade dos correntes né bom pessoal aqui já com base box aberto né o processo é bem simples aqui eu não vou entrar em detalhes vou tá mostrando apenas aí é o processo mais básico pra vocês né que no caso eu peguei o manual aqui do street bass que é o falante que eu vou estar usando aí pra parte do sub né e aqui no falante ele vai ter os parâmetros né aqui no caso os parâmetros que a gente vai pegar os parâmetros tl small que são esses aqui ó vou dar um zoom aqui pra vocês verem o que é que eu tô falando e aí a gente vem aqui na aba de file né new design e vem primeiramente aqui para drive que é a página que a gente vai estar inserindo aí os parâmetros tl small só ajeitar aqui para poder inserir os dados e aí como vocês podem ver nossa só dá uma espremida aqui e aqui são os parâmetros bom fs aqui como vocês podem ver 34 ms 6 o vas aqui tá em 144 litros x máximo ele me dá x máximo dá é 3.75 milímetros o sd aqui cadê o sd no caso aqui ele tá em metros quadrados se eu não me engano deixa eu só tá verificando aqui isso mesmo metros quadrados e no nosso caso aqui do base books ele tá em centímetros aí vocês podem estar clicando aqui em cima da escala que ele muda para metros né aí fica zero vírgula zero cinco 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 seis o que é esse cadê o que é esse o que é esse aqui é zero quatro nove quatro nove o rl me dá também 3.1 o le que a indutância ele não me dá aqui o fabricante né que até onde falante sobe ele não me dá aqui ele me dá não infelizmente não dá então a gente deixou ele em branco aqui né vou usar a a impedância que aquela sugerida pelo fabricante lá quatro homens né e a potência 250 a gente dá um acerto aqui e aí vamos para o próximo passo que é o tipo de caixa né vamos aqui em box design no caso eu quero a caixa dutada na vinte box é pra facilitar que o a plotagem do gráfico não vou estar inserindo o valor aqui de 60 litros só pra pedir uma sugestão aqui por software pra ele já me ajudar né aí depois eu venho aqui em override vb e aí eu vou estar inserindo aqui o tipo de madeira que eu vou estar usando né no caso eu vou usar madeira que mesmo de 15 milímetros 15 milímetros né é bom essa essa litragem aqui eu vou a partir de agora desconsiderar porque eu vou estar inserindo as medidas que eu quero né no caso eu quero aqui 35 de largura medidas externas né a gente marca aqui em cima externa também 35 de largura por 45 de altura no caso está em milímetros aqui então são 350 milímetros por 450 ou você pode mudar a escala para centímetros né e aí de fundo vai 45 centímetros também né observem aqui que ele me deu aqui é um vb total aqui de 56 litros o litros brutos né desconsiderando o falante e agora vamos para a próxima aba aqui no caso seria damping né que é o preenchimento que eu não vou estar utilizando aqui nesse projeto e vamos para a próxima aqui que é duto né é eu vou estar ilustrando aqui pra vocês só pra nível de comparação mesmo pegando aqui um duto padrão automotivo aquele convencional né de 3 polegadas eles são 7 cm por se eu cravar aqui antes tem que cravar aqui também a medida do duto eles são 7 cm por 11 e vejam que com essa caixa ele ficou com essa sintonia aqui de 36 hertz né se eu usar um duto de 4 polegadas eles são 10 cm de raio por 11 ou é 12 se eu não me engano vai estar influenciando muita coisa não e vocês vejam aqui que a sintonia já subiu um pouquinho né mas em compensação o SPL aí tem um ganhozinho em virtude da área do duto né e vejam aqui a sintonia né no meu caso eu vou estar usando duto régua aí eu venho aqui em retângulo e aí eu vou estar utilizando como eu sei que as medidas externas são 35 cm com os dois um e meio da do maderite sobra 32 cm de largura né e aí o que vai estar considerando o resto da área é na altura no caso eu vou estar colocando 5 cm de altura e aqui de profundidade o duto eu vou estar usando 25 cm aí vocês veem aqui que a sintonia já foi para 56 né ficou um pouco alto aí como eu quero ela para estar usando aí para ação externa precisa de um pouco mais de SPL eu vou estar deixando essa sintonia mesmo aí caso vocês queiram baixar tem duas opções ou aumenta o comprimento ou bota para 30 por exemplo que eu não indico muito mais do que 25 já acho grande pode estar causando algumas turbulências alguns algumas colorações né ou então você reduz a área aqui bota 4 cm ó já caiu a sintonia para 50 ou 3 cm já caiu para 44 então vocês podem ver aí como é né vou deixar aqui em 4 para cravar em quase 50 né aí dá um acerto aqui vem aqui em plotar aí vem aqui em cursor e show aí ele já mostrou a curva teórica da sua caixa aí né aqui a curva em relação a SPL tá dando aqui 124 db enquanto na verdade 121 db em mais ou menos 84 restos aí né aí tem mais outro outros parâmetros que são importantes aqui os o cone essa parte do cone aqui é o o excursionamento do cone né quando você tem uma caixa com a litragem muito alta esse excursionamento tende a ficar muito alto aqui você perde o controle do cone isso é ruim porque você pode estar fazendo com que a bobina pegue no fim do gap e acabe estragando né e outro parâmetro importante é esse aqui também que é o vv aqui que a velocidade do do ar do duto né que sai observem aqui que ela tá com essa coloração vermelha forte e significa que tá tudo ok se ela tiver alguma parte meio escurecida que nem esse gráfico aqui ó deixa eu ver se eu acho algum não tem nenhum porque tá tudo beleza ele pode tá um pouco mais escuro aqui isso significa que o ar vai tá causando colorações né que aqueles ruído de sopro e é basicamente isso aí né e essa aqui ficou a resposta da caixa como vocês podem ver a sintonia dela ficou em 50 hertz ela não tá descendo tanto aqui o f3 dela na verdade ficou mais alto do que o fb né as vezes nas bugada louca aqui mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês bom pessoal aqui primeiramente né já com o sketch super aberto é esse vídeo que tá passando aí no fundo foi a o processo de desenho aqui do da caixa dos médios né eu botei um time lá precisão aí acelerei o vídeo e aí vai de cada um aí vocês baixam o software e vão praticando aí até pegar a manha mais ou menos aí né eu como eu já venho pagando sketchup aí há mais ou menos um ano e meio a dois anos né aí pra mim já é um pouco mais fácil mas aí fica a critério de cada um também a forma de fazer a caixa né existem formas bem mais simples aí no caso eu faço dessa forma porque eu gosto de representar exatamente como é os cortes da madeira e como é a fixação que a gente vai fazer da das das junções da madeira a parte que pega parafuso tudo aí eu gosto de representar exatamente como ficaria na prática né algumas pessoas conseguem fazer representando apenas a parte externa né mas eu faço os detalhes internos pra ter noção exata do quanto eu vou usar de madeira né é aí como vocês estão vendo é é uma caixa com a boca um pouco estreita né a parte da corneta aí ela é curta e é um pouco estreita e aí com como ela é essa parte estreita aí como vocês podem ver o falante é de 10 polegadas é o snake o 310 sx 310 né e ela sendo estreita assim você consegue ter um ganho nas altas né como eu tô usando aí drive ti eu tô é eu vou precisar que minha caixa suba aí bem na região das altas em 2k por aí que vai ser mais ou menos a região que eu vou tá cortando o ti né até um pouco mais o snake não sei se vocês sabem ele sobe aí segundo o manual do fabricante até 6k né e aí essa parte traseira agora mesmo aí eu até dei uma errada na hora de fazer vocês podem ver aí que ela necessita de uma moldura interna pra que pra essa moldura você fixar o EVA ou algum tipo de borracha que possa vedar a tampa de traseira né e o ideal é que você coloque essa moldura nos quatro lados né geralmente as pessoas colocam em dois lados só e aí acaba vazando ar nesse meu projeto aí eu tô usando a caixa selada mesmo uma corneta selada mais simples porque eu não quero uma caixa muito picuda em geral as pessoas fazem dutada e aí eles sintonizam ali naquela região pra dar um pico numa região ou então eles fazem o duto muito grande de forma que o duto sirva apenas como ventilação pro falante por exemplo você sintoniza um duto aí numa frequência abaixo do corte que você vai tá fazendo no meu caso mesmo vou fazer o corte do médio aí high pass em 80 você sintonizaria o duto em 60 vamos supor né farei o corte e aí o duto não ia tá influenciando em nada apenas na ventilação da bobina no meu caso aí como eu vou tá aplicando pouca potência eu não achei necessário fazer o uso do duto né e justamente por ser algo mais simples eu queria também aí uma caixa mais compacta bom na parte da caixa aqui do grave né é o mesmo esquema aí da parte da via dos médios que eu fiz né no caso é essa aqui ó como vocês podem ver deixa eu pegar a caixa aqui no corte lateral pra vocês entenderem né é basicamente você pegar aquelas medidas lá que tem no próprio busbox né que você digitou lá ó vamos pegar aqui novamente aqui as medidas externas né e aí o posicionamento do duto fica a seu critério o importante é você manter a área e o comprimento que você projetou né essa letinha aqui no final é pra quebra de turbulências também evitar colorações aí do do duto né e é basicamente isso aí vocês fazem a o desenho no mesmo esquema é como vocês podem ver aqui eu pego também gosto de fazer sempre é esse esquema aqui pra poder ver quanto de uma folha de madeirita eu vou usar né aqui no caso é uma folha de 2,60 se eu não me engano deixa eu medir aqui 2,20 por 1,60 que é o padrão de folha de madeirita né o MDF e aí eu pego cada partezinha dessa aqui pinto pra saber quem é o que e ver mais ou menos quanto é que vai ocupar pra eu ter uma noção de quanto eu vou gastar de material né e aqui eu tinha feito aqui pra esse projeto aqui de médio de 10 né com esse tipo de corneta daí o que é que eu acabei abandonando essa corneta primeiro porque ela é grande as medidas delas são bem exageradazinhas assim e eu dei uma pesquisada boa aqui em relação a elas né pesquisei aqui a HL1450 que era a que eu queria realmente colocar mas como o dinheiro tá meio apertado eu não vou tá utilizando ela ainda o que é que é a curva dela com o Drive Ti o que eu mais gostei é que eu queria não só por estética mas também pelo funcionamento dela né e aqui é a HM2525 que era a exageradazinha que eu ia usar né mas aí eu vi a curva dela aqui eu não gostei porque ela dá uma morrida aqui nas altas né apesar dela ter um ganho bem maior em relação as outras mas por conta desse tamanho exagerado eu acabei desanimando um pouco né e aí é que eu vou ficar essa aqui por enquanto né tá aqui a curva dela ela consegue subir tranquilo tem uma dispersão relativamente boa né aqui é 60 graus por 40 e aí o que é que eu qual a vantagem dela que eu vou tá usando ela por enquanto e aí depois quando tiver com a graninha sobrando aí eu vou tá colocando a a 1450 no lugar dela né vou praticamente tirar ela do lugar aqui né assim ó do lugar e colocar a 1450 e aí vai ficar tudo bonitinha no padrão então é basicamente isso aí valeu